Os dois, uma hectárea, uma nada, todos, todos Quem quer mais? 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 Quem é que tem mais? Quem é que tem mais? Quem é que tem maiores? Quem é que quer mais? Quem é que vem para ganhar? Quem é? A este lado ou a este? A vontade! A pressão do mundo! A este lado! Digas, não digas mais! Já por isso! auch Ajá! Woo! Oh, my God! O que é isso? Oooo! Ai! Não, não, não! Deixa passar! Verde o marco! Oooo! Hahaha! Ai, ai, ai! Tchau, tchau 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 Vamos à cortagem Isto é forte Os dois muito bons Oh Cisão 2 Vox 1 Ganha Digas Devlin Parabéns Devlin Tchau 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 Tchau